olá preciosos e preciosos do canal estou aqui na urban jeans no shopping tisbanka meus amores só novidade masculina pra você olha só ele trabalha do 36 do 36 ou 38? do 36 ao 48 ao 48 meus amores então vai ter um pouco de pro size pra vocês porque olha só o 48 deles com bastante elastano olha a qualidade desse jeans vai ter variedade pra vocês e vamos ter muita bermuda também é calça jeans sarja e bermuda meus amores olha só a variedade olha as calças aqui toda destróide olha a lavagem clara e escura pra vocês o padrão bem bacana esse é o tamanho 48 olha só como veste bem grande olha o elastano bastante elastano também é direto do fabricante tá meus amores e as calças deles tudo bem barato 3 por 100 olha a qualidade preço enviamos pra todo o brasil tá pode entrar em constato conosco vou colocar o whatsapp instagram dele tudo na barra do nosso vídeo tá então olha lá segue o instagram dele bastante novidade toda semana chegando novidade e abril de duas da manhã até uma da tarde tá no sábado também então de segunda a sexta de duas da manhã até uma da tarde e no sábado de duas da manhã até uma da tarde aguardamos vocês é só dinheiro irmão e ele cartão aceita cartão olha só agora ficou luxo em qualidade diz bem diferenciado pra vocês qualquer modelo 3 por 100 da nossas calças né qualquer modelo 3 por 100 olha a variedade gente dá uma olhada no instagram olha a variedade que tem de calça pra vocês claro ó clara escura destróide tradicional vai ter aquele modelo tradicional para quem não gosta de skin muito coladinho tem modelo tradicional também olha só veste super bem eu passei traz o com detalhe muita variedade aqui pra você direto da fábrica olha só esse aqui bastante lavagem diferenciada vendo qualidade mais de 100 modelos pra vocês todo dia chega novidade olha essa tradicional todo dia chega novidade pra vocês aqui na nossa banca olha aí ó urban jeans moda masculina jeans masculino de qualidade é aqui tá e também vamos conhecer aqui ó vamos ter bastante bermuda a bermuda dele todas 4 por 100 olha a variedade linda com bolso na parte de trás bolo 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 b muitas novidades pra vocês, essa marca vai fazer sucesso, já é sucesso, né, é show, e por isso está no canal Janaina Lemos, olha que linda, gente, qualidade, olha o tamanho 44 aqui, olha que bacana esse 44, bolso, faca e bolso nas costas também, ó, dois bolsos, tá, meus amores, lindo, olha o ânfora, que chique, gente, do 36 ao 48, bastante novidade toda semana, olha aí, olha as nossas variantes, olha só as variantes, branco, amarelo, vermelho, maçala, uau, 4 por 100, corre, venha adquirir os nossos produtos pra você revender muito, vendemos no atacado, pra vocês aqui, ó, 4 por 100 bermuda, 3 por 100 nossas calças jeans, corre, é oportunidade aqui na Urban Jeans, e olha só, meninas, olha só, presta atenção na novidade, se você disser que veio através do canal Janaina Lemos, você vai levar 15 peças a partir de 31 reais, né, só, só se disser que veio no canal Janaina Lemos, aí o atacado é 31 reais, então, a calça jeans sai a 31 reais, levando 15 peças, tá, meus amores? E pra envio a partir de 300 reais em compras, pode ligar no WhatsApp, que ele envia pra todo o Brasil, entrega no ônibus, transportadora, correio também, acima de 300 reais em compras, tá, meus amores? Você fala que veio aqui através do canal Janaina Lemos, e a peça aqui, olha, em vez de ser 3 por 100, vai sair 15 peças, cada peça a 31 reais, tá? Vai ter que ser 15 peças, é o nosso auto atacado, tá bom? Então, vem comprar aqui conosco, vem fazer sucesso!